E aí E aí Mas tem um repantear Fichas Os alças são mais fáceis, são mais maiores Mais fácil de acertar Né não? É, eu peguei Uma renda má Tá bom, tá bom Rune é quando não pega nada Caio Henrique mesmo tá aí pegando Tudo Caio Henrique eu vou dar a volta Pelo lado esquerdo, tá bom? Tu tá rodeando pelo lado direito aí O cachorro tá apontando na água aqui Aponta, aponta no rumo aí Que eu tô a 384 metros e meio Daqui um pedacinho de nada Eu dou conta de mirar no rumo dele Tá dizendo que correram umas rendas Se for uma renda eu posso atirar, né? É, mas Qual que é a dúvida? Mas tu me disse que o gato chamou? Ah, ele só fez aquele meal de animação dele Hum, só fez meal É que esse gato aí é da banda das bairras Pode atirar, cara Se eu avistar uma renda eu posso atirar daqui? Também ou não? Acho que pode Não posso porque ela tá trotando muito lá Nessa distância dos quase 400 metros aqui Não vai dar sorte não Mas deixa eu dar uma conferida na beira do brejo aqui Se não tem um gato Tenta achar o raço do gato aí pra nós seguir Tô indo pra ele também Ô Guento, caça alguma coisa vai Enche o saco em seis daquelas renas Tem uma coça grau Tô chamando ali ó A coça macho Nem sei se é grande eu dar aquelas miudinhas Tiago Cruz vai pegar os mil pontos Pra nós ir atrás dormir alto também Aí é bruto hein Tiago Manda ver, cara Derruga os bichos Necrogames na área Salve Necrogames Show de bola, show de bola que põe Necrogames Vamos matar os gatinhos Só falta nós achar o ninho dos bichanos aqui ó Tá ruim de gato essa caçada né Eu matei dois só e Ninguém mais deu notícia Agora que o Caio Henrique achou o macho grande ali Oxe, que estresse é esse? Oxe, quanto raio com essa pressa toda? Rapaz, o cachorro tá apontando é o gato mesmo Eu ia dar mais uns oito tiros naquela rena Tu falou que tá apontando o gato Eu parei Dá uma espiada Vê se tu acha ele hein E se eu te contar que é uma coça? Não, mate a coça Mate a coça que nós tira a dúvida Tem que achar a pista do gato, cara Deixa eu ver Achou a pista do gato eu acho o gato É não, se tem uma pegada daqui a pouco tu acha o bicho É uma técnica que tem que funcionar até bem, rapaz E a rena? Eu mirei pra um lado, ela virou pra outro Mirou pra outro, virou pra outro Eu caiquei fogo e acho que não deu nada não Olha o seu rato Aí, aí, aí Achou, pronto, pronto Dois gatos agora, é os dois que eu tô precisando Vamos lá, vamos lá Vamos matar esses bichos E o bicho parece que é gato essa porra, hein? Eu matei um aí que deu Deu recorde Tá porra Juju sentou o sarrafo de 30.06 ali, gente Eu tô indo em alta velocidade Eu já te digo que ele é dos graus dos 2020 A perela ali tá no ponto Tá no ponto, né? Beleza, 278 metros e meio indo pra tu Fale, Zé Gabriel, fale Eu tenho um solto pra achar Fêmea Dá uma fêmeazinha é bom, rapaz Oxinho É bom, é bom também Eu quase atiro na arena É que eu me controlei, entendeu? Mas tinha uns 5 balas já aqui prontas pra ela já O racho dele tá fugindo aí Eu acho que ele tá indo na proteção aí Deixa, deixa eu vim pra cá Deixa eu vim pra cá, deixa eu vim pra cá Pode deixar, pode deixar A churrasco daí nós vamos seguir esse bicho o resto da madrugada aqui Mais que nós matem Mais que nós mata esse gato nós mata Ah, porra Cossinho atrapalhando aqui É não, tem que tirar do meio do caminho É bom, é bom Tô chegando aí, preciso de uma pegada do bicho E ele tá fugindo bem na tua dessa aí Deixa eu vim, deixa, deixa Se ele vem pra cá ele dá a volta, ele vai lá pra lagoa Mas aí tu tem que parar de atirar nos bichos Se atirou num já tá bom já Não atira nos outros não Senão nós não pega ele não Vai seguindo, vai seguindo as pistas dele Tô analisando as pistas que eu encontrei Ih, Juju foi embora rapaz Agora que tá começando a derrubar os bichos Tem pista de um gato de 35 a 45 quilo e meio que passou Olha aí, é esse aí Grande filho o gato Mas ele tá dizendo que foi pra tua banda aí Eu disse pra tu É, esses aqui são os mais maiores Ó E também é o mais trabalhoso Não, para com isso que ele não dá tanto trabalho assim também não Não, ele voltou pra aí ó Vem caminhando daí pra cá Porque chega... Ih rapaz Eu me mandei o marli do cachorro Ixi, ele já tá lá em cima da montanha ó Eu acho que o gato subiu ali pro rumo da lagoa E aí cê me quer galera Ô Marcelo Tarde caboclo Beleza A beleza mesmo é pouca É mais assim uma... uma simpatia Vamos pegar 900 gato Marcelo? Vamos, vamos Olha, que bom Nós estamos aqui no rumo do gato Nós estamos aqui no rumo do gato aqui de 899 ó Fugindo aqui ó Ô Ô Ô Não, pode deixar aqui não Arrudir a lagoa pelo lado direito Que arrudiu pelo lado esquerdo essa lagoa aqui da frente Ele fugiu aqui Tu tem redutor de cheiro aí? Tem não Eita Tá, então rei na manha Isso aí Isso aí Um cento metro e seto cheiro É É Não, ele sente de longe Ele sente de longe Caramba É Isso aqui ó 100 metros ele tá funcionando já Mas ó Ele correu pra cá Bem na direção da lagoa ó Se puder vir agachado quando chegar em cima do morro Já vai ajudar Vou usar o redutor de cheiro Ó O prugênio tá apontando que ele subiu Mais subiu do que desceu Eu vou trepar naquela pedra ali Acho que já dá até de armar a pouca Porque ele sobe correndo E aí quando ele descer ele desce na mãe Devagarinho Eu nem uso mais os chamarins dele Não moço Mas tem que usar que as vezes ele vem Pelo menos ele para que ele para Ele para de correr quando tu usa o chamarim É aí Pedra boa da porra pra caçar um gato Olha rapaz Mãe do céu O pruguento tá apontando que ele tá bem aqui Doce sem vergonha Deixa eu subir na porra da pedra ó Agacha aí que o pruguento tá resmungando já Mas também fugiu na reina aí Pode ser que seja ela Não O cachorro tá seguindo o gato Melhor pedra pra se subir nessas horas essa daqui Tá O Caio Henrique teu cachorro tem habilidade para seguir o gato? Tem tem Manda ele Para ver se ele segue também Ele já tá focindo aqui já Tá Vai na manha que eu vou rodeá-lo agora Olha O gato tá dizendo que foi por esse lado de baixo aí ó Tem aqui ó Tem pista dele ó Bem aqui na descida Só vê se teu cachorro tá seguindo as pistas certinho Que eu vou contornar Rapaz esse dia eu consegui subir eu achava que era nessa pedra ali ó Pense numa pedra boa que eu trefei esses dias aqui pra pegar o gato Foi naquela dali então ó Tu tem chamariz do gato aí? Trouxe Fica ele no chão aí um pouquinho Só pro gato parar de correr perto da lagoa ali Eu dou um tiro nele de cima dessa pedra aqui ó Só espera um pouquinho ali Vê se teu cachorro segue ele Fica observando teu cachorro Eu acho que ele tá na borda de lá da lagoa Tomou um monte de chamariz e ele para de correr Mesmo ele não vindo Mas ele fica parado ali rodeando lá na frente Então sem vergonha E a pedra que eu tava me referindo era essa daqui Isso aí Só dá um tempinho só Espera um pouquinho Um minutinho que eu vou subir na pedra Meu cachorro achou algo Isso Deixa ele seguir Deixa ele seguir Dó que se derra Não me sacaneia com a porra dessa pedra não Lá está meu porguento ó E lá está uma renda Lá no buraco lá Não deixa a renda Deixa a renda Calma Calma aí Deixa a renda trotar Eu tô ligado na renda O... O cachorro tá do outro lado Eu vou só Focalizar Focalizei Pra ganhar a habilidade dela Ó O cachorro tá lá na outra beirada Pode... pode seguir O... O gato passou na outra beirada lá por trás Sete por esse lado da lagoa aí Que eu sigo por esse Eu vou bem no rumo da renda Eu vou me posicionar daquele lado ali Se esse gato passar por ti aí Tu atira nele Não fica o negócio de marcar ele ali Que tá ali não Entendeu? Se der Se tiver reparado e tudo mais Tu aponta Mas se não O cachorro tá pra lá ó Ó Fiz de uma égua Cadê? Pra cá Cara Seu cachorro tá indo pra onde? Ó Meu cachorro apontou o bicho Bem aqui assim ó Tudo de sua maneira aí ó Tá vendo a ponta lá O ponto que eu marquei? Tá vendo O cachorro tá do lado Apontando naquela direção Lá pro limite da reserva Mas é lógico que tá na negativa né? É lógico, é lógico Ficaria muito fácil E eu vou logo espantar essa rena aqui Já que ele chamou do outro lado Já que ele chamou do outro lado Vamos lá Pensa se é um gato de 45 quilos de novo? Hã? Quase no mesmo lugar que pegou o outro Foi na mesma região Na outra Eu peguei um pouco ali pra trás Nessa Nessa encosta aí Mais atrás Pode seguir pelo lado direito Se ele der a volta ali Ele volta pelo limite lá E tu corre O meu cachorro tá na mesma direção que o teu Então deve tá seguindo o gato Tu pode recolher o chamarisco Vixe, mas agora tá longe Então, beleza Olha a rena enchendo o saco aqui Correu Eu vi, ela correu É não, mas o... Ela tá correndo lá pra cima do gato Prefio de doar ela Então não é ela Então não é ela Ela que o cachorro tá apontando Não, não O cachorro tá seguindo o gato É o gato Eu vou enfincar aquele bagulho aqui no chão Que ele atrai o gato E vou jogar umas urina Avança na manha aí, cara Que eu acho que só tem duas urinas Mas é o gato O gato tá ali Pronto Deixa eu subir nessa pedra aqui Daí eu fico de boa Mas tu vai aí por baixo, Carlos, né? Ô... Caio Ele não pega esse bicho Mano, eu tenho visão quase da encosta inteira ali, ó Ali, ó O cachorro tá brilhando bem ali, ó Na ponta da seta, ó Tá aprontando pra lá O outro cachorro tá indo pra lá também Eu acho que tu pode... Ele tá incertinho Eu acho que tu pode se aquietar aí, Carlos Eu acho que tu pode dar um tempinho aí, Carlos O... O Caio Dois cachorros pra pegar um gato É, o teu cachorro passou aqui agora Olha, ele tá apontando Tá apontando, né? Tá apontando, né? Beleza 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 Eu acho que ele tá botando essa reina que chamou aí Não, meu cachorro tá seguindo o rastro do gato, sério, Tinho Só dá um tempinho aí Eu joguei urina aqui Ó o gato, avistei o gato Calma aí, tu só deita aí, Carlos Só deita Não, não dá de atirar não, né, Carlos? Tu acidez de atirar O teu cachorro também tá atrás do gato Espera um instante só, Carlos Deita aí, não mexe nem Nem respira muito alto Eu tô calmo, eu tô calmo Tu tá calmo? Então eu vou focalizar Rapaz Tá marcando de 35 a 45 10 a 12 Vamos ver se dá o high score Vamos ver, vamos ver que o bicho tá ali Vini Santos, meu rei Bem-vindo Um gatinho de 10 a 12 De 35 a 45 Vai dar um high score, será, Carlos? Carlos Neto? Vai 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 dar um de 11, Carlos Neto, será? Ah, vai, né Eita Que tu diz, Caíri? Que tu diz? Tomate de E Zé Gabriel, que que tu acha, Zé Gabriel, do gato? Que que tu acha do gato? Digue, digue Vai dar um máximo Ó, se der, nós já pegamos um de 44 quilos por essas quebradas já Já pegamos Que tu acha, Marcelo? Vai no moço? Vai pintar um gatinho high score ou não vai? Vai Opa, acho que é até top rank Vamos lá, vamos lá Tá, tá caído o bicho, tá caído, tá caído bem aqui Dá uma espiada aí, o Kai Henrique, ó Dá uma espiada no tamanho de sem vergonha Ele parece graúdo, ó, do tamanho do cachorro quase Ó Isso aí é um leão Eita, olha o tamanho da pata do bichão, meu amigo Dá 40 quilos Vamos coletar essa porra que vale o que o Doc diz 44.3 quilos Eita Eu acho que nós temos um outro top rank, galera Ai sim Alguém verifica aí quanto que tá o rank do bichão Que eu acho que esse aqui é top rank 11,525, pra alegria da criançada, ó Ó Tu tá duido, 44.3 O outro que eu peguei que foi top rank, ele deu 44.7, né É bem, bem top Mas esse, esse é um animal bem, bem grande Carlos Nery, chega no retrato aí, Carlos Nery, chega aí Tá longe Ah, então tá bom Não, mas, né, se tu tivesse perto aqui também, achei que tu era mais perto da gente É... Olha pra cima, o Kai Henrique, fazendo por favor Pra cima Pra cima Vai, olha pra cima, cara Aí, moço Pronto Ele não vai fazer uma foto toda em frescurada, não Aqui nós mata cobre e mostra o pau Vou empalhar isso aqui, que não é todo dia que a gente mata um gatinho de 44 quilos, não Hihihi Deu 44.3 score 11,525 Dê a posição do rank do bicho Segundo, segundo Ah, achei que era primeiro, tá louco É porque o primeiro tá com 11,525 É, aí eu vou ficar no primeiro A gente tá zoando, esse bicho é o top rank, né, cara Então, não viu, não viu A gente fica em segundo da lista, né, Marcelo? Porque é o peso máximo Mas ele só vai até aqui, né? Sim Maravilha Maravilha Galera chegando aí nos 900 gatos, tá Falta só um Tu viu, rapaz Olha só É o gatinho top rank, né Maior gatinho da comunidade aqui nessa temporada Segundo Segundo top rank que o Elite pega, né Eu peguei um desses também na temporada passada Considerações, Caio Henrique Considerações Qual foi a emoção de pegar um bichano desse? Rapaz, pensa num mundo difícil, mas sempre no final vale a pena Show de bola Que que cê diz, Carlos Nelly? A gente caça pelos grandes ou não é, Carlos? É, é o que eu falo, né Faz fechar com chave de ouro, né Sem dúvida Sem dúvida nenhuma Pegar um gatinho de 11, de vez em quando, nós pega Mas é quarenta quilos, mirrado Quarenta e um Quarenta e dois Pega esse de quarenta e quatro aí Realmente é um troféuzão E o Marcelo aí validando Que é um top rank Diz aí, Marcelo É bom ou não é bom pegar um bichu desse que acabou? Rapaz do céu, muito bom Pega o pequeno que depois pega o grande, né Exato Exatamente Essa filosofia tem funcionado bem Dá resultado Tá aí, ó Trabalha em equipe, caçamos Ajudamos os amigos Amiga Judo Elite também, né Agradecer aí Mais uma vez a parceria aí E tá aí Mais um top rank Que que tu diz, Zé Gabriel Do Mial Demorou, mas valeu a pena ou não? Diz aí, diz aí É bom demais, galera É bom demais Cê viu, Max Games Como o cara é bruto Cê viu, Daniel Alves Tá... Tá na área, filho Tá empalhado o bicho Então é isso Valeu, companheiro Caio Henrique Que patrocinou, né O companheiro Caio Henrique Achou o bicho Deu apoio moral ali Podia ser uma chance tua, né Caio Henrique Foi o que eu falei Ele podia estar voltando Coisa e tal A gente pegava A gente pegava mais, né Dei sorte de avistar o bicho também Fiz o abaixo Tô precisando, né Do bicho pra completar ali a pontuação E o Doc manda um bicho desse É bom demais, né Só que eu lembro, seu Henrique A raposinha Você e o... Requisador de presente pra mim Tu lembra? Se levar e esquecer uma raposa daquela Top Rank, né Top Rank da temporada Sim Que bacana demais É muito show de bola, cara Só pra dar notícias pro pessoal, né O... Temos um companheiro que pegou ontem O Top Rank aí Aqui da comunidade, né Pegou o Top Rank do Alce, tá Então, pra galera que tá caçando os Alce aí Ontem o companheiro Qual que é o nome do cara, moço? Lembrei o nome dele da agora a pouco Até conhecei Mas eu esqueci Eberton O Eberton, exatamente Companheiro Eberton, né Parceiro nosso da comunidade elite aqui E pegou ontem o Top Rank com Alce, né Um muso de 241 lá no Gero Numa caçada do single play, tá Pegou de arco Porque ele disse que tava fazendo uma missão Era no single play de arco, não sei o que E apareceu esse bicho Ele teve de abatê-lo de arco E... Hoje a gente tá aqui completando mais uma empreitada Que é a elite buscando os 900 gatos, né Vamos encher a barrinha pros mil E aparece um bicho desse, cara Muito, muito... O BR, mano O BR Show de bola Jorge Guimarães ali dando boa tarde Salve Jorge Salve Bacana demais, demais da conta Peguei esses bichos graúdos Agora há pouco Um companheiro pegou um caldinha branca de 198 Tá, Marcelo? Caramba Tô falando Agora há pouco aqui Não sei se foi no final da outra caçada Que a gente tava finalizando Ou se foi nessa caçada aqui Não, foi na caçada anterior, sem dúvida Elite Um caldinha branca de 198 É graúdo E eu digo, rapaz Tá de brincadeira Tá de brincadeira Agora o Doc tava me devendo esse gato aqui Sabe por quê? Ontem eu focalizei a Rena marcando de 600 a 660 Maior focalização da temporada E deu 596 só Eu falei, esse Doc Acho que ele quis se redimir, Marcelo Tchau 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 Tchau